Tchapá 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 Vamos que vamos com a batija agora Vai começar a putaria DJ Felipe CDC apertou o play O play da putaria Tchapá Eita A metralha dos baile Tchapá 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 O Felipe CDC falou assim pra ela Pula a bus 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 Soca soca Tchapá 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 Vamos que vamos com a batija agora Vai começar a putaria DJ Felipe CDC apertou o play O play da putaria Tchapá Eita A metralha dos baile Do Mandelão Tchapá Tchapá Então joga a buceta no pocket Soca soca, deu pra trepa, tacar tudo na boneca Soca soca, deu pra trepa, tacar tudo na boneca Vamos que vamos e com a partir de agora Vai começar a putaria DJ Felipe Cbc apertou o play O play da putaria Tchau, tchau, tchau